E fica até o final deste vídeo por uma curiosidade Selada vaga Café? Pode ser Segundo a jornalista Joanna Robinson do The Ringer Thor e o chamego chocante tem uma duração curta por exigências da própria Marvel Ela disse que o diretor Taika Wait Teve muito mais liberdade do que em Thor Ragnarok Mas que no final a Marvel mandou que o filme tivesse menos de duas horas de duração Cortando um monte de cenas importantes Já foi confirmado que algumas das cenas gravadas incluíam participações do Eitri, do Grão Mestre E uma deusa vivida pela atriz Lena Headey de Game of Thrones E que o Thor teria muito mais tempo de tela assassinando vários deuses Lembrando que o diretor disse semana passada Que não tem intenção de lançar uma versão do diretor do filme E que tudo que foi cortado foi por não ser bom o suficiente pra estar na versão final Mas é muito estranho a Marvel gastar tanto dinheiro com atores famosos e tirar de última hora O que gerou muitas especulações de que depois do fracasso de Eternos Filme que muita gente reclamou de ser longo e arrastado demais A Marvel Studios decidiu dar uma de Warner E mandou encurtar tanto o filme do Thor como de Doutor Estranho 2 Pelo menos eles deixaram os personagens mais importantes do filme intactos Vitor, não Segundo o Deadline, Alden Ehrenreich, conhecido por Derby da Han Solo no filme solo do Han Entrou para o universo Marvel e vai estar na série da Iron Heart, A Coração de Ferro O personagem ainda não foi revelado Mas segundo o site é um papel importante Possivelmente um vilão Lembrando que rolam rumores fortes de que a série vai introduzir o vilão Capuz Um bandido que ganha poderes mágicos depois de roubar a capa e botas de um demônio Que depois descobriu ser o Dormamo Então pode ser esse o papel Ele também pode ser Ezequiel Stane Filho do vilão do primeiro filme do Homem de Ferro Que nos quadrinhos também se torna inimigo do Tony E alguns rumores dizem que ele vai aparecer ou em Coração de Ferro Ou em Guerra das Armaduras Nenhuma das duas séries ainda tem data de estreia confirmada Mas a Coração de Ferro, vivida pela atriz Dominique Thorm Vai aparecer pela primeira vez em Wakanda Forever Que será lançado dia 10 de novembro Falando nisso, uma suposta arte conceitual de Pantera Negra 2 Wakanda Forever Caiu na net mostrando o Doutor Destino em Carne e Ferro Mas ao contrário do Namor Parece que a Marvel Studios não tomou muitas liberdades com o visual clássico do vilão Já que ele tá igualzinho dos quadrinhos, só faltando a cara Aparentemente a arte foi vazada por um artista de efeitos especiais Descontente com as condições de trabalho em projetos da Marvel Studios Algo que muitos do ramo começaram a expor online na última semana Depois que um ex-funcionário contou na internet sobre as condições de trabalho estressantes Que o levaram a abandonar a indústria de efeitos especiais Já que a Marvel tá sempre procurando pagar menos e exigindo mais Com prazos apertadíssimos que não levam a saúde dos profissionais em consideração O movimento começou depois de muita gente criticar online A qualidade dos efeitos especiais dos projetos mais recentes da Marvel O que levou os trabalhadores a defender que eles estão fazendo o melhor possível No preço dado pela empresa Enfim, por mais que ainda exista uma chance da arte não ser oficial Vários insiders de confiança, incluindo o que vazou sobre a participação do Demolidor E dos Miranhas em Sem Volta Pra Casa Disseram que sim, vamos ter uma aparição do Doutor Destino em Pantera Negra 2 Só tomara que isso aconteça sem nenhum artista morrer de tanto trabalhar Finalizando os parafusos enferrujados da armadura dele no processo Lançamentos da semana Elvis, drama biográfico sobre o cara que o Forrest Gump ensinou a dançar Crimes do Futuro Filme de terror bizarro do diretor David Cronenberg Estrelado por Kristen Stewart A Kristen Stewart agora então é considerada uma criatura Cronenbergiana? Sintonia, chegando em sua terceira temporada Resident Evil, a série primeira temporada Será que finalmente vão fazer algo bom? Provavelmente não Persuasão, romance com Dakota Johnson Don't Make Me Go, drama chorável da Prime Video Garota inflamável Não Mas se você ficou até o final deste vídeo Pra uma curiosidade Selada a vaco Sabe quando você vê assim aquelas pessoas Usando aquelas roupas de látex nos filmes Que você fala, nossa senhora, parece que foi selada a vaco Sim Michelle Pfeiffer em Batman Returns vestida de mulher gato A roupa dela realmente era selada a vaco Ela contou em uma entrevista que eles tinham que botar lá O aspiradorzinho Pra sugar todo o ar de dentro daquela roupa E ela tinha um tempo limitado pra gravar as cenas Que eles tinham que abrir pra ela não passar mal Meu Deus, que bizarro Pois é, né? Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal Acionar o sininho de notificações E me seguir em todas as redes sociais Obrigado, beijo, tchau Será que dá pra me fechar numa roupa de látex também? Vamos tentar Vamos A gente não vai fazer ela, esperar um pouquinho mais assim Ah, caralho Eu gostei da última vez que o Victor fez isso Vamos lá Eu tô bem confortável, posso dormir aqui Você dorme em qualquer posição, minha filha Não, pronto Tchau, gente Você é o Tooth Grinder ou o Toothnet? Os dois Os dois Eu incorporei os dois Quer ver? Eu vou fazer, ó Primeiro é o Tooth Grinder Vai Agora é o ToothNasher Percebeu a diferença na tonalidade? Percebi Imagina eu A hora que eu estiver editando, isso vai ser complicado, né? O que? O que é o seu nome? O que? É Zingiel F*** você, Zingiel Eu vou fazer o Tooth Não, f*** você Você sabe o que eu fiz na noite? Não, eu vou colocar minha mãe nisso Eu coloquei o fogo lá E não vai ficar minha mãe O que será lançado dia 10 de outubro? O que será lançado? O que será lançado dia 10 de outubro? Novembro O que será lançado dia 10 de novembro? O que será lançado dia 10 de novembro? Que é muito bom Carne 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 É por isso que o pessoal sabe o que é o que é o Tito de Jundiaí Exatamente Você já falou que você foi na cidade? Ou que você enxuga a louça com guardanapo? Não é guardanapo Eu deixo aqui uma mensagem para as pessoas que não são de Jundiaí Coxinha de queijo Coxinha de queijo A sua irmã sofreu bullying hoje. Por causa da coxinha de queijo? Não, porque ela falou colante. Colante. Ela falou, nossa, no seu notebook tem vários colantes, né? Não é adesivo. Quem que fala adesivo? Paulistaniano. Colante é muito mais legal. É que só a Jundiaiense fala colante. Essa é a real. O senhor Brega falou, tô colante aí na sua tarde daqui a pouco. Tô colante. Caiu a força. Só Jundiaiense. Caiu a energia? Ela falou, não, trabalha. Ela pode denunciar todo mundo e falar que foi preconceito. Xenofobia. Xenofobia. O que é verdade? Xande, você já pensou em se inscrever pra trabalhar na Marvel? Se eu puder continuar fazendo os efeitos especiais no nível que eu faço aqui pro vídeo, só que pra Marvel, tá de boa. Que é um novo pergunte, eu tenho, entendeu? Lançamentos da semana. Não, peraí, faz de novo. Lançamentos da semana. Não foi pra isso. Não, peraí, faz de novo.